O que é a semântica do cérebro? Mas eu espero que isso que eu trouxe aqui hoje faça algum sentido, até porque o foco não é exatamente fazer uma exegese do Quine, pensar um pouco sobre a interação das teses da indeterminação da referência e indeterminação da tradução com a ideia de uma neurosemântica. Bom, lá no famoso texto Relatividade Ontológica, o Quine propõe um argumento que, tal como eu entendo, ele é um argumento em favor da tese da indeterminação da referência, ou inescrutabilidade da referência, e na minha leitura essa tese depende de uma outra tese que é a tese da indeterminação da tradução. O Quine, é claro, para quem o conhece, fica bem visível que ele está pressupondo um esquema conceitual para análise semântica que é largamente behaviorista. Ele não está pensando em termos cognitivistas. E, aliás, de certo modo, tomadas em conjunto essas duas teses, da indeterminação da tradução e da indeterminação da referência, elas podem ser entendidas como rejeitando a noção de que há fatos semânticos para além dos fatos comportamentais. Bom, eu quero revisitar essas teses e ver o que elas têm a dizer e o que a neurosemântica tem a dizer para elas. Já aqui, me parece que a neurosemântica pressupõe ou se apoia na ideia de que há fatos mentalísticos, de que há fatos semânticos que são de natureza mentalística. Ou cognitivista, sei lá. Bom, aqui eu vou me deter mais no argumento do Pai, no relatividade ontológica, ele se espelha e, é claro, é descendente do argumento dele no palavra e objeto, né? Mas eu quero focar no caso do japonês, lá das palavras do japonês. Quem conhece o texto vai se lembrar do exemplo. É uma pequena anedota sobre como é que funciona a relação entre substantivos, contagem e as palavras chamadas classificadores da língua japonesa. A partir disso, eu quero tentar propor um experimento aí, de neurosemântica, e derivar algumas questões dos resultados possíveis. Eu não sei se esse é um... então, falar sobre as teses, falar sobre o japonês aí, os quantificadores e substantivos, aliás, classificadores e substantivos no japonês, e depois pensar nesse experimento, isso que eu não sei se é um experimento mental, acho que vocês sabem, saberiam dizer melhor do que eu, se esse experimento seria factível ou não, do ponto de vista aí da neurociência mesmo. Eu estou apenas dando aqui um grande chute, vamos ver se isso leva a algum lugar. Bom, então, as teses. É útil começar com o alvo da crítica do Quine, que é a noção do que ele chama de mito do museu. A ideia de que cada palavrinha se refere a uma coisa no mundo, e que, por exemplo, a tradução seria apenas trocar os rótulos. Você tem um museu lá, onde cada palavra, as palavras são as coisas, ou melhor, os significados são as coisas sendo exibidas, e as palavras são os rótulos para essas coisas. E fazer uma tradução seria apenas trocar os rótulos. Bom, eu vou só destacar essa última frase aqui, né, a semântica é viciada por um mentalismo pernicioso, enquanto nós encararmos a semântica de uma pessoa como estando de algum modo determinada na sua mente, para além daquilo que estiver implícito nas suas disposições ao comportamento diferente. Bom, são os próprios fatos sobre o significado, não as entidades significadas, que devem ser interpretadas em termos de comportamento. Bom, como eu entendo isso que o Quayen está dizendo? Como eu entendo essas... Como eu entendo a relação entre essas duas teses? Bom, eu entendo da seguinte maneira. No mito do museu, nós temos uma determinação da referência, a referência é determinada, porque aquela palavra significa aquilo, você tem uma relação direta, e isso gera uma determinação da tradução. Eu entendo o argumento dele como uma espécie de modus tollens. Olha, se nós tivéssemos determinação da referência, nós teríamos determinação da tradução. Mas, olha, nós não temos determinação da tradução. Portanto, nós não temos determinação da referência. É assim que eu entendo o argumento dele no Relatividade Ontológica. O exemplo que tenta mostrar... Ele tem dois exemplos, o primeiro é bem curtinho, mas o segundo é mais substancial, esse do japonês. Ele tenta mostrar justamente que não existe determinação da tradução nesse caso. E, com isso, ele provaria que não existe determinação da referência também. Bom, o modo como ele expressa isso num texto anterior, lá, o palavra e o objeto, é bem esclarecedor. Você tem duas linguagens e você é sempre capaz, segundo ele, de estabelecer manuais de tradução entre essas duas linguagens, que são alternativos e que cumprem com essas duas condições. Portanto, qualquer um dos manuais é compatível com a totalidade das disposições ao comportamento verbal dos falantes de cada língua, mas os manuais são incompatíveis entre si. Incompatíveis em que sentido? Bom, se a incompatibilidade se dá no âmbito da extensão dos termos, quer dizer, aquilo que eles apontam no mundo, efetivamente, a referência dos termos no mundo, então, essa indeterminação, desculpa, essa indeterminação da tradução, ela vaza para a indeterminação da referência. Então, você tem uma via aí de mão dupla. Bom, eu não vou falar sobre o exemplo do palavra e objeto, que todo mundo aqui com quase toda certeza conhece, ficou tão famoso que virou até meme, mas, de qualquer maneira, o que nós temos é isso aqui. Duas linguagens, manuais de tradução alternativos, eu tenho uma sentença da linguagem 1, que pode ser alternativamente traduzida, como eu chamei aqui de B e C, na linguagem 2, B de acordo com um manual, C de acordo com outro manual, e todas essas sentenças têm o mesmo significado, aquilo que eles chamam de significado por estímulo, quer dizer, elas causam as mesmas respostas comportamentais nos falantes das duas línguas, só que elas são extensionalmente incompatíveis, quer dizer, a extensão dos termos envolvidos em cada uma delas são incompatíveis entre si. É o caso do coelho versus partes não destacadas do coelho, coelho versus estágio de coelho, e assim por diante. Bom, como é que isso aqui funciona, então, no caso do japonês? E aí eu já vou para o exemplo do relatividade ontológica. Bom, o pai nos conta que no japonês, bom, ele nos conta e isso é verdade, né? No japonês, o sistema de contagem depende dessas palavras que são chamadas de classificadores. Você não pode dizer simplesmente cinco pois. Você tem que dizer cinco, alguma coisa, e daí o substantivo para boi. E essa alguma coisa é justamente essa palavra que se chama classificador. É uma palavra que não tem exatamente tradução, né? É requerida em todos os casos, né, gramaticalmente, na língua japonesa. Em outras línguas também, né, em algumas línguas asiáticas, isso é um fenômeno bastante comum. Só que o curioso é que a gente não tem, a gente não sabe direito como traduzir ela, e esse é o ponto do pai. Os classificadores são coisas, se vocês vão ler uma lista de classificadores, é justamente aquela enciclopédia lá do Borges, né? Parece aquela lista lá, porque tem classificador para anos. Aqui eu fui até, eu fui, como é que se diz? Fui muito sucinto, né, mas já aparece algumas estranhezas, né? Tem um classificador que é só para caixas de papel, outro classificador que é para caixas em geral. Então, você nunca sabe, né, direito qual é o fundamento dessas classificações. Mas, enfim. Então, aqui, o exemplo do qual é esse, né? E eu estou seguindo aqui a reconstrução feita por um japonês. Cinco, como é que você diz cinco bois em japonês? Você tem que dizer cinco, classificador, D, e o substantivo correspondente a boi, bovino, sei lá, gado, né? Bom, o ponto-chave está na interação, do exemplo, está na interação entre essas duas palavras, né? O que o classificador faz em relação ao substantivo, né? Como é que funciona a interação entre classificador e substantivo. Ou bem, o substantivo é já um termo individuativo, como seria no português, o boi, por exemplo, que a gente pensa num um boi, e a expressão numérica, o cinco, tomado junto com o classificador, que poderia ser traduzido como cabeça, de certo modo, isso funcionaria como um numeral declinado, que se aplica àquela classe de objetos, que é a referência do termo lá do substantivo. Então, nessa primeira tradução, nessa primeira alternativa de tradução, eu teria algo como cinco, animal grande, que seria uma declinação do numeral, dois. A segunda alternativa de tradução é encarar o termo japonês aí para boi como um termo de massa, como no português, gado. A função do classificador, daí, seria transformar esse termo de massa num termo individuativo, cinco cabeças de gado. A construção seria bem parecida com o que nós temos no português, nessa segunda alternativa. Mas, bem, o ponto é que, qualquer uma dessas duas traduções, se a gente encará-las como manuais de tradução, são, a princípio, igualmente bem... igualmente adequadas, e compatíveis com a totalidade das exposições ao comportamento verbal dos falantes. Então, do ponto de vista comportamental, a gente não tem como decidir entre elas qual seria a tradução correta, em algum sentido. Para piorar... Ah, então, as alternativas seriam, né? Que, ou todos... Se você aplicasse essa tradução de modo sistemático a todos os substantivos do japonês, terias um manual de tradução, segundo o qual todos os substantivos do japonês são contáveis, e outro manual de tradução, segundo o qual todos os substantivos do japonês são de massa. E a gente não tem como decidir entre esses dois manuais, porque, para piorar, o próprio japonês não tem distinção entre singular e plural, não tem a distinção morfológica, né? Que nos permitiria decidir... Ah, não, essa é a tradução mais adequada. Não tem distinção entre quantificadores, que é algo que, em outras línguas, tu pode distinguir um termo contável de um termo de massa pelos quantificadores que são usados. O inglês é assim. Tem algumas coisas que você não pode usar determinados quantificadores. Então, o japonês, sob uma certa ótica, aliás, alguns autores até semanticistas defendem que todos os substantivos são de massa. Pois bem, isso seria meio arbitrário do ponto de vista de Quine, porque, tanto defender que eles são de massa, quanto defender que eles são contáveis, as duas hipóteses são igualmente bem sustentadas pelo comportamento verbal dos falantes. Então, o que o Quine fala sobre isso, né? Decidir entre essas duas traduções é uma questão que permanece indecidida pela totalidade das exposições ao comportamento verbal. Ela é indeterminada em princípio. Não há fato, não há fato, não há batalha de fato, não há fato da questão que ajude a decidir entre as duas traduções. E ele é bastante enfático sobre isso, né? Não há fato que nos permitiria decidir entre as traduções. Bom, a minha pergunta é, será que realmente não há nenhum fato? Será que realmente não há fatos que nos permitiriam decidir? Bom, aí que eu quero entrar na questão da neurosemântica. Por que a neurosemântica? Bom, o Quine está trabalhando dentro de um, como eu disse antes, de uma matriz teórica behaviorista. Se a gente mudar a matriz teórica, será que a gente não encontra fatos? Será que não há fatos, então, neurosemânticos? Se a gente for ler, essa é uma revisão recente aí da literatura neurosemântica. Se a gente for ler sobre como o significado das palavras está sendo processado no cérebro, tem várias coisas muito interessantes sendo estudadas nesse sentido, né? Aqui, esse artigo em particular, ele trata da questão justamente da semântica corporificada, incorporada, não sei qual que é a tradução oficial, para embodied, seria a ideia de que a gente, de que as nossas palavras elas têm a ver com as áreas motoras, né? Do cérebro que a gente usa. Por exemplo, palavra para agarrar, sei lá, a gente ativa a mesma área do cérebro que é responsável pelo movimento da mão, e assim por diante. É mais ou menos essa ideia, né? Que nós temos áreas do cérebro que são ativadas de acordo com certas categorias, né? Isso aqui seria a parte corporificada, né? A ideia de que se eu tenho uma palavra que está relacionada à face e à boca, eu ativo uma região do cérebro que tem a ver com aquela região do corpo. Ou seja, o processamento semântico das palavras passa também pelos neurônios que tem a ver com o movimento daquelas partes do corpo. Bom, isso é uma hipótese, né? Que o autor lança nesse artigo, que bem, para uma palavra concreta, tipo olho, é muito provável que tu vais ter um subconjunto ali de áreas do cérebro sendo ativado muito pequeno e bastante consistente, talvez, entre os falantes. Já com palavras abstratas, tipo beleza, jogo, tu vais ter áreas do cérebro sendo ativadas que têm certas intersecções, mas são meio que uma por semelhança de família, né? Que você chega nessas áreas aí. Bom, então, o experimento que a gente poderia imaginar nesse quadro seria, eu pensei num experimento mais ou menos assim. Tu pega um falante do português ou, melhor, do japonês, né? Fala a palavra relativa lá ao boi, né? Ao substantivo comum lá que é aquele uchi lá do japonês, que a gente não sabe se é boi ou gado, tu registras a atividade cerebral dele. Pegas um outro falante do português, talvez, né? Ou pode ser um falante bilíngue, né? Isso daí, já vamos discutir um pouco isso. E falas as palavras em português boi e gado. Registra atividade cerebral. Bom, o que que poderia acontecer nesse caso? Parece que um exemplo desse, se houvesse certa semelhança entre a ativação cerebral, a gente conseguiria decidir qual das duas traduções é, pelo menos do ponto de vista neurosemântico, a tradução correta, certo? Bom, isso poderia ser feito, então, como eu disse, para o caso interlinguístico, quer dizer, eu pego falantes do português, falantes do japonês, ou poderia ser feito com falantes bilíngues, né? Que é o caso, aqui eu estou pegando uma classificação que é feita pelo Lu e Solomon, um texto sobre Quine, bem antigo, que seria o caso egocêntrico, um mesmo falante bilíngue vê a ativação cerebral de um mesmo falante sendo ele bilíngue das duas línguas em questão. Bom, o caso bilíngue foi feito já antes, um experimento bastante semelhante, aqui está difícil de ver, né? mas é Augusto Buffeitz, aqui do Porto Alegre, que tem esse artigo aí identificando as representações neurais, semânticas, bilíngues, através das línguas, né? Bom, o que eles encontraram é que palavras do português e suas traduções para o inglês em falantes bilíngues ativam grosso modo as mesmas áreas cerebrais, no que diz respeito a palavras para habitações e palavras para ferramentas, né? Bom, talvez alguém poderia dizer, bom, mas é, tem várias coisas aí para comentar, né? Em primeiro lugar, inglês e português talvez ainda sejam filologicamente bastante próximos em comparação com português e japonês. Então, talvez isso, de certo modo, seja uma explicação para o resultado que a gente tem aqui. Enfim, tem várias coisas a discutir sobre isso, mas isso nos dá alguma pista sobre qual seria o resultado possível para aquele nosso experimento. Pegando, o experimento envolveria três termos, né? O japonês, daí boi e gado. Dois no português e a gente teria que ver a correlação. Para simplificar, eu coloquei só dois termos aqui, só para ilustrar os resultados possíveis. Então, ou a gente teria uma forte correlação do termo em japonês com uma área cerebral e do português com outra área cerebral diferente, ou a gente teria uma forte correlação dos dois termos com a mesma área cerebral e esse seria o resultado mais interessante, que nos permitiria decidir entre as traduções, ou a gente teria alguma mistura das duas coisas aí com resultados pouco significativos. Bom, o interessante é que no caso do egocêntrico que foi já feito, o resultado, de certo modo, foi esse. Tu tens uma correlação entre as palavras em línguas diferentes com a ativação da mesma área cerebral. E esse seria um resultado que para a quarta poderia ser um pouco complicado. porque, afinal de contas, será que esse experimento não nos permitiria então decidir qual é o manual de tradução adequado? Não seria isso um fato? Um fato semântico? Será que isso seria um fato semântico? Uma questão de fato sobre qual a tradução adequada? E daí, será que se a gente considerar que isso gera determinação da tradução? Será que a indeterminação da referência persiste? Eu acho que sim, mas, enfim, é uma questão. O Quine, na verdade, é bastante irredutível sobre isso. Ele vai dizer o seguinte, a metáfora da caixa preta, que às vezes é bastante útil, aqui ela pode ser enganadora. não é uma questão de fatos escondidos, tais como poderiam ser descobertos por se aprender mais sobre a fisiologia do cérebro, ou os processos de pensamentos. Bom, a questão sobre se o estrangeiro realmente acredita A ou acredita B, acredita que determinada tradução é realmente mais adequada do que a outra, é uma questão cuja própria significância eu colocaria em dúvida. É isso que eu tento chegar com a indeterminação da tradução. Bom, então o Quine parece bastante irredutível, mas ainda assim a gente poderia se perguntar, será que isso não seria ainda, em algum sentido, um fato sobre tradução? Bom, agora o Quine poderia levantar questões para a neurosemântica. Eu falei um pouco antes questões neurosemânticas para o Quine, agora um pouco questões do Quine para a neurosemântica. Isso que a neurosemântica está pressupondo não é, de certo modo, uma recalculação, uma reabilitação do mito do museu que ele rejeitou lá no início? Não seria? Bom, e existe, em que sentido isso seria um fato sobre o significado e não sobre o fato ou, em que sentido nós estamos fazendo neurosemântica e não algo como neuropragmática, quer dizer, como o nosso cérebro cria estratégias cria estratégias para pensar aquilo. Bom, só para concluir, então, a ideia é fazer só levantar essas questões mesmo, não tenho nenhuma tese conclusiva a apresentar sobre isso, é mais uma questão de justiçao mesmo. bom, o que me parece claro é que para o Quine mesmo esses fatos neurosemânticos não contariam como fatos para a tradução, porque as traduções alternativas elas são sempre possíveis em princípio, e para ele basta que elas sejam possíveis em princípio para eu ter indeterminação da tradução. Então, parece que para a Quine essa seria a saída. Além disso, ele poderia acusar o defensor da neurosemântica de cometer uma espécie de falácia naturalista. Olha, você está me dizendo como que uma tradução tem que ser a partir de como uma tradução é feita pelo cérebro. Bom, mas ainda assim, mesmo se a gente concedesse a neurosemântica, vamos chamar assim, ao nosso defensor da neurosemântica imaginária, que a tradução é de algum modo determinada, parece que a indeterminação da referência, ao meu ver, persistiria, porque tu continuarias não sabendo ao que se refere as palavras usadas pelo teu vizinho. Então, talvez, a indeterminação da referência seja uma tese filosófica mais geral que seja largamente independente da tese da indeterminação da tradução. embora tenha usado a indeterminação da tradução para chegar na indeterminação da referência, eu penso que indeterminação da referência é uma tese autônoma e mais ampla e de um significado filosófico um pouco mais profundo, talvez. Gente, é isso, muito obrigado. Muito obrigado, Gerson. Muito interessante a tua proposta e o exemplo que tu pegaste, tu achaste do Japão é um... Sim, tem um autor japonês que foi o tradutor do Quai para o japonês e ele escreveu sobre isso também. Muito interessante. Bom, e os exemplos, os artigos também das neurociências, muito interessante. Eu concordo com a tua conclusão de que a tese da inescrutabilidade da referência carrega independência, ela é independente, apesar de muitos comentaristas de Quai acharem que não, acharem que se tu refutas a tese da indeterminação da tradução, tu vais refutar a tese da inescrutabilidade da referência. Eu tendo a discordar disso. Eu acho que a tese da indeterminação da tradução é uma via de acesso é uma via de acesso digamos assim que pareceu facilitar a sustentação da inescrutabilidade da referência. Que é uma tese que eu chamei a certa altura de metafísica. E por ser metafísica, ou seja, não é num sentido forte, provável de um ponto de vista científico, o Quai então tentou de várias maneiras provar, quer dizer, nos levar a aceitá-la. Bom, em relação ao teu exemplo das neurociências, eu teria que pensar um pouquinho mais, mas a tua pergunta é muito boa sobre se esses experimentos vão dar que tipo de resposta eles podem nos dar. Seja lá o que a gente encontrar, exatamente que tipo de resposta às questões filosóficas eles vão nos dar, é uma excelente questão. Eu vou fazer uma, nós não temos muito tempo, só uma observação rápida, nós não precisaríamos manter a divisão semântica pragmática, nós poderíamos tentar encontrar caminhos alternativos conceituais para tentar falar do que está acontecendo nesses experimentos, mas é uma boa proposta tentar começar por aí, pensar se seria uma questão mais pragmática ou mais semântica a questão do que está ocorrendo ali, naquele experimento. Era isso, não sei se tu queres dizer algo. Sim, eu, é, eu, na verdade eu pensei a questão da semântica pragmática não, não necessariamente como uma, eu penso em uma divisão assim, absoluta e, enfim, acho que o próprio Quine não concordaria com isso, mas, justamente, tentando levantar que isso que está sendo chamado de neurosemântica talvez seria melhor entendido como neuropragmático num sentido filosófico de significado como sendo uso, enfim, acho que é um pouco por aí. Agora, sobre o experimento em si, eu tenho dúvidas sobre o limite de resolução desse experimento, será que ele permitiria, será que a gente tem ferramentas, aí eu não conheço a neurociência a ponto de responder isso, será que a gente teria uma resolução suficiente para distinguir um substantivo contável de um substantivo de massa no cérebro de uma pessoa? Não sei. Depende das hipóteses e do desenho. Claro, claro, claro. mas acho que é isso. Muito obrigado. Ok, obrigado. Obrigado. Obrigado.